Está no ar o episódio 5 e de volta aos 42 quilômetros. Fala corredores, tudo bem? Hoje é terça-feira e vamos então voltar aos treinos. Copacabana, irreconhecível, é uma chuva ao mesmo tempo gostosa e ao mesmo tempo chata. 20 graus, estou até de corta-vento, coisa que eu não faço normalmente, mas vamos lá. Estou fazendo um treino hoje regenerativo, pós bota para correr, inclusive, se você não assistiu, assista o vídeo do bota para correr. Foi legal demais, corri na trilha, mas estou quebrado, então hoje é um treino regenerativo porque amanhã e depois de amanhã o bicho vai pegar. E por que, Silvio, você está correndo na chuva? A chance de resfriar, estou correndo na chuva com o Corre 4, porque eu estou na dúvida se eu vou correr com ele à prova ou não e também porque a chance de chover em Porto Alegre é real. Então, estou fazendo esse treino regenerativo na chuva para poder aí sentir um pouco e vai que chove semana que vem, né? Mas vamos lá. E hoje o dia está só começando, dia longo. Terça-feira à tarde, dia a dia, dia a dia, dia a dia. Olha aí, bora. Físio preventivo aí, treino de força. Então, vamos lá. E aí, agora é hora de baixar a carga? Agora, menos de duas semanas para a prova, a gente vai manter as repetições, diminuir entre 30% da carga, mesmo volume de treino, de cadência, só vai diminuir a carga no caso. Beleza? Cadenciando uma semana antes da prova, mobilidade, caprichar um pouco mais na mobilidade, diminuir totalmente a carga, faz menos repetição, só para a gente manter um tônus muscular. Não é hora de forçar mais nada, né? Não, o Chico que está treinado, está treinado. Mostra essa perna aí, pô. Aí, ó. Aí, ó. Podia estar um pouquinho melhor, mas é isso. Quarta-feira, meus amigos. Que diferença, hein? Ontem com chuva, hoje com sol. Por quê? Porque está comigo. Eu trouxe o sol aí, ó. É isso. Eu trouxe o sol para treinar comigo. Vamos ver. Aí, não tem jeito, né? Dia é lindo, porque eu estou aqui com ele. Já consegui treinar com o marido dela, mas com ela estava difícil. Mas hoje deu, ó. Mas você está vendo como o guia é legal? Ele treina. O guia é parceiro de verdade. Isso. Não é você, viu? Você é estrela metida. Mentira. Mentira. Tanto que estou aqui. É. Ainda trouxe o sol. Aí, ó. Que coisa linda. Lagoa Rodrigo de Freitas. E, ó. Hoje é um dos últimos longos que você assistiu vida semana passada. Você viu que o Gustavo falou do longão fracionado? Pois é. Começou hoje. Hoje serão 25km e amanhã 8km. É. Está chegando a hora, hein? Vamos lá? E se você está treinando para maratona, ou você conhece algum amigo ou amiga que está em ciclo de maratona, faça isso, ó. Seja anjo por um dia. Faz muita diferença. O Silvio foi meu anjo várias vezes nos meus ciclos. Me ajudou muito, muito, muito. Amigo, de verdade é assim. Isso aí. Vai de bicicleta, vai de patinete, vai de skate, vai caminhando. Mas vai, porque ajuda muito. Vamos lá? Já foram 9km. Bora. Olha aí, olha aí. Onde terminei. Muito chato esse visual, hein? Meu Deus, Deus abençoe. Muito tempo que eu não faço isso em 3 voltas na lagoa. Para quem não sabe, a lagoa tem aí entre 7,5 e 8km a volta. Eu saí de casa correndo. E aí? E aí? Está feito? Muito obrigado, tá? Nada, fala sério. Valeu aguardar na reserva da sua agenda. Excelente treino. Nossa, foi muito bom. E o Silvio deu muita sorte, porque quando começou a ficar quente entraram nuvens. Mas aí veio o vento contra também, né? Não pode ser tudo bom também, né? Não dá para ter tudo. Exato. A vida não é esse morango, né? Foi um treinão. Muito obrigado, tá? E treinar na lagoa várias voltas, treino na cabeça também. Então é bom. E se você quiser treinar com a Dani aqui no Rio, a agenda aberta para 2025, entendeu? Vai lá no Instagram da Dani. A partir de junho só. Junho de 2025. Pitira, gente. Então, ó. O treino são duas partes. Primeira parte encerrada hoje 25 e amanhã tem os outros oito, conforme o Guga mandou. Tem que ser em até 24 horas, senão não vale o treino fracionado. É uma excepcionalidade, por isso tem que ter um acompanhamento com o treinador para poder fazer essas jogadas, porque senão não vale. E é porque não tinha tempo também. Então a partir de agora, meus amigos, ó, polimento, que já é semana que vem. Quinta-feira, meus amigos. Vamos então continuar o treino que começou ontem, né? Vocês viram aí. Ontem foram 25 quilômetros. Três voltas na lagoa Rodrigo de Freitas. É. Poucas vezes eu fiz isso. Mas a cabeça é muito boa para dar três voltas na lagoa. E hoje são oito quilômetros. Então eu vim para cá, para a Poadour. Olha aí. A cidade já está cheia para o Rock in Rio. E nós aqui correndo. Então esse treino era importante. E ele tinha que ser feito no intervalo máximo de 24 horas. Vamos lá. Estava bem cansado. Acordei e falei, não quero ir. E se eu não for? Mas estou aqui. Está chegando a hora. Vamos lá. Bora. Quinta-feira, parte da tarde. Ó, 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 ó. Ó quem vai treinar comigo, ó. Vocês não vão mais me ver aqui, né? Não. Você treinou comigo ontem. Ontem. Ontem foi ontem. Hoje é hoje. Você que chegou atrasado. Não, cheguei na hora. Olha a hora, olha a hora. Olha a hora. Olha a hora. Viu? Está na hora. Você que chegou atrasado. Bora. Cara, hoje é físio e treino de força. Bora. Vamos ver, eu vou gravar tudo. Vamos lá. Olha as meninas aqui, ó. Sexta-feira, ó. Dia de fazer recovery, casa cheia. Não sou eu, não? Agora? Não sou eu? É também. Que negócio é esse aí? É também. É só eu aí, ó. Se além de não me dar moral... Eu arrumei a gente acompanhar. Olha a hora que tu lá na frente se buscar ainda. Não está seguindo no canal aí. Não, quinta-feira ele não vem me atender. Só na sexta. Eu tenho que vir no dia dele. Senão ele não fica chateado, sabia? Aí, Lucas. Aí. Não dá, né? O cara fica trocando direto? Não, 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 não. Vamos lá? Bora? Vamos? Vai. Sabadão, meus amigos. Vamos lá? Último longo antes de Porto Alegre. Um longo especial por dois motivos. Vou conhecer a famosa Pedra Bonita. Você vai comigo de carona. E também, treino de aniversário, né? Não vou correr 39km, não. Semana que vem já vou correr 42. Então, né? Vou dar um treininho com a galera pra comemorar o aniversário. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segunda-feira, meus amigos. Entramos na semana final. Vim até com ela hoje, ó. Camisa da prova. É domingo, hein? Então, hoje, começar aí a semana derradeira antes da Maratona de Porto Alegre. Treino intervalado. Já fiz aqui dois quilômetros de aquecimento. Vim correndo. Uma paradinha pra vocês poderem ver. Um minuto e meio recuperando. E agora, dois intervalos de dois quilômetros. Moderado. Vamos lá? É, meus amigos. Tá chegando a hora, hein? Então, vamos lá. Tem treino hoje. Tem treino amanhã, terça-feira. Tem treino na quarta. E depois, só lá em Porto Alegre. Terça-feira, meus amigos. Penúltimo treino em Terras Cariocas. E hoje, quarenta minutinhos de rodagem muito leve. Zona 1. Quase uma caminhada. Então, hoje eu vim pra cá, ó. Ipanema. Dá uma olhadinha em dois irmãos. Tá chegando a hora, meus amigos. Tá chegando a hora. Vamos lá? Treinos finais. Terça-feira à tarde. Último treino de fortalecimento antes de viajar. Então, vamos lá fazer direitinho. Com calma. Bora! Quarta-feira, meus amigos. Último treino em Terras Cariocas. Treino hoje seis quilômetros em Zona 2. Já sentindo saudade do ciclo. Agora, vamos fazer esse treino. Amanhã, um recovery. Antes de embarcar pra Porto Alegre. Sexta-feira. Um treininho regenerativo. Lá em Porto Alegre. E domingo é a hora da verdade. Mais um dia lindo no Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Últimos seis quilômetros tinha que ser aqui no meu quintal. É em Copacabana. Treino finalizado, aliás, ciclo finalizado. Guga, foi um ciclo normal? Foi fácil? Sobrevivi, né? É um ciclo bem atípico. Muito espremido. Tudo muito apertado. A prova chegou tarde, né? A confirmação. Mas a gente conseguiu fazer mágica aí. A curva de fitness do Silvio conseguiu subir, né? Desde que a gente começou a intensificar os treinos pra maratona. Bem legal. Valeu muito a pena fazer esse ciclo. Tá pronto pra fazer a prova. Sobrevivi. Sobreviveu. Sobrevivi. Não faça isso em casa, né? Não, faça com o treinador. Por favor. Acompanhamento porque senão... Maravilha. Aí, meus amigos. Então, ó. Hoje é quarta-feira. Vamos encerrando esse episódio e também a série. Queria agradecer a você que acompanhou, a você que tá torcendo. Agradecer a Olímpicos, a Air Fox, a MapGo. E agora é arrumar as malas, embarcar pra Porto Alegre. Essa hora, quando o vídeo sair, eu já estarei em Porto Alegre. Últimos treinos. Ir na Expo e domingo. É a hora da verdade. Vai correr Porto Alegre? Nos encontraremos na prova. Seja na meia ou na maratona. Estarei acompanhando todas as provas lá. Gostou do vídeo? Dê seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo ou amiga que quer, de repente, correr uma maratona no ano que vem. Pra assistir essa série e ver como é difícil. Não tô falando pra não fazer. Só mostrando como é difícil fazer um ciclo de maratona. É gostoso, é legal, mas é exaustivo. E vale a pena você fazer tudo direitinho na época certa. Não como eu fiz aí, como vocês viram. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Mostrando não só maratona. De repente série de meia maratona, série de 5K, de 10K. Quem sabe aí, pro ano que vem, a gente fazer algumas coisas legais. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho da notificação. Que assim que os vídeos saírem, você é notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais em tudo. Tudo é quilometragem. Youtube, Facebook, Instagram, TikTok, Strava. Quilometragem sempre com K. E não vai embora não. Tem mais de 750 vídeos sobre corrida aqui no canal. Variados os títulos, variados os vídeos. Pra você poder fazer uma imersão e uma maratona na quilometragem sobre corrida. E até o próximo vídeo. Valeu!